O broto saindo aqui, olha o broto saindo aqui, olha o broto, esse é o broto, esse é o novinho pequenininho. Sim, sim, mas ele está em crescimento, aquele já nasceu há muito tempo, esse também era pequenininho. Até a coloração é diferente, ele cresce, quando ele atinge o tamanho final, ele tem que ser maior ou igual ao pseudobulbo anterior, se os meus pseudobulbos começarem a diminuir, é porque alguma coisa está errada com a planta, se tem um bebê que ele começa a crescer e de repente ele para de crescer com 10 anos de idade e já está com 18 e não sai desse tamanho, teu filho está com algum problema de saúde, a planta também é a mesma coisa, se ela parou de crescer, vocês conseguiram captar essa coisa do crescimento da planta? A mesma coisa floração, a minha planta começa a florir, ela bota uma flor, 3 flores, no ano seguinte 5 flores, no ano seguinte 7 flores, a planta está crescendo e está atingindo a sua maturidade, o final dela, o limite dessa espécie, desse híbrido é 15, 20 flores no cacho, bacana, 15, 20 flores, a planta fica com 60 centímetros de altura dando 15, 20, de repente minha planta começou a diminuir de tamanho e começou a diminuir a quantidade de flor na haste, a planta está com problema. É eterna, algumas orquídeas, algumas espécies têm uma vida mais curta, outras espécies têm a vida mais longa, isso vai depender da espécie, não é regra para toda orquídea, tem flores que duram um dia, tem flores que duram 3 meses, tem plantas que duram 3, 5 anos, tem outras plantas que duram 150 anos, isso vai depender da espécie. Ricardo, ali de onde saiu a flor, que a flor envelheceu, não vai nascer mais flor, vai ter que nascer um bubo novo para poder sair uma flor, não é isso? Exato, exato. Aí quando você divide a planta, se transforma em 2 vasos, por exemplo, aí vai nascer outro bubo em cada vaso, para poder nascer flor. Eu tenho isso aqui ó, uma coisa chamada gema, a gema. A gema está aqui, é onde vai sair a brotação ó. Não, 1, 2, 3, 4, deixaria 3 para frente e 4 para trás, eu cortaria aqui ó. Se eu tivesse 8, 4 para cada lado, se eu tivesse 5, 5 na traseira, 4 na frente. A parte de trás sempre vai ter mais pseudos tubos do que na parte da frente. Por que isso? Mostra a gema, para o lado de cá. Qual é a gema? A gema, a gema é isso aqui. Mas deixa eu te explicar porque, eu vou mostrar lá, eu vou mostrar, eu vou lá, eu vou lá. Tá vendo isso aqui ó, na ponta do meu dedo mindinho. É aqui que vai sair a brotação. Por que que eu vou botar sempre o menos pseudos bulbos na parte da frente, onde está ocorrendo a brotação naturalmente, que a parte de trás? Porque na parte da frente, é onde está a força da planta. É onde ela está vindo com força. E a parte traseira, é onde a planta já ficou mais velha, onde ela já ficou mais velha. E ela precisa de mais reservas de energia que estão dentro do pseudos bulbos e das flores, para gerar força para sair uma brotação nova. Por isso que eu sempre mexo quando está emitindo novas raízes, porque eu sei que nesse momento, é o momento de crescimento da planta. É quando ela está emitindo raízes novas, é que ela está em desenvolvimento, que ela está em crescimento. Então, se eu corto essa hora, a probabilidade da minha traseira também acompanhar esse ritmo da planta é certa. Aconteceu agora. Eu tinha uma planta muito bonita, de coleção, cresceu no vaso, eu tirei a traseira, botei no vaso e ela já está com duas gemas, já crescendo por 20 dias. Tem 20 dias que eu separei e estava emitindo raiz. Da tradicional a gente chama aqui né? Dessa aqui é a tradicional? Pode não manzinha É uma muda. É a suAAAAA que eu acho. Tem nível mais. Só usei essa muda. Vamos imaginar, vamos imaginar que essa planta estivesse assim. Vamos imaginar que ela não estava na beirada do vaso, mas vamos imaginar que ela estivesse na situação. Vem fora do vaso, que nem aquela lá, e eu tenho toda uma parte traseira do vaso, vazia, e a planta do lado de fora. Lanquei a planta, limpei, tirei o excesso de raiz, e agora eu vou colocar ela para dentro do vaso. Eu vou pegar essa parte, que estava encostada na parede do vaso, e vou fazer isso aqui. O mais velho, o menor, o mais velho. Olha só, eu vou encostar sempre a traseira da planta, não importa esse negócio de mais novo ou mais velho. Vamos gravar de um outro modo? Vamos gravar essa coisa de um outro modo? Eu tenho a frente da planta, onde a planta está em crescimento, e tenho a traseira da planta, onde a planta já cresceu e a parte mais velha. A parte de crescimento vai ser sempre onde ocorreu a flor. A flor ocorre na parte da frente da planta. A brotação ocorre muito mais na frente da planta do que na traseira. Também pode ocorrer brotação na traseira. Eu tenho vasos meus lá que estão brotando na traseira. Mas é mais fácil brotar pela frente, onde está a energia da planta, onde ela gerou a flor, a geração de uma flor, consome muita energia da planta. Para fazer essa coisa de gerar a flor, se equipara à geração de uma criança, uma gestação de uma criança para a mulher. O gasto de energia que vocês têm para gerar uma criança é comparável à energia que é gasto em uma orquídea para gerar a sua flor. Ela passa o ano inteiro guardando energia, se alimentando para fazer essa coisa da floração. que não precisa ter a flor, se isso acontece com a flor, se elas flores florecem para a flor? Não, cada uma da sua época vai florecer. Não, as espécies florescem cada uma na sua época. Tem orquídeas florindo agora, é uma espécie, é uma espécie, não é híbrido, floresce agora. As catleias intermédios floriram em setembro, tem orquídeas que florescem, espécies que florescem em julho, julho, maio, setembro, fevereiro. Cada planta tem a sua época para florecer. Então você vai encostar no lado, a parte, na traseira. Substrato usado eu não reutilizo, só nesse caso, para botar em jardim, botar na terra. Aquilo ali para entrar na terra, como compostagem, é excelente, mas não posso utilizar aquele substrato velho em outra orquídea que eu vá envasar. No início, eu cansei de fazer isso, até aprendi, eu reclamo, pô, minhas orquídeas estão sempre doentes, estão sempre com fumo, não sei o quê. Aí um dia, na Orquídea Rio, o colega beirante falou assim, o que você faz com o teu substrato velho? Eu não reutilizo, quando eu para de fazer isso, deixa de ser canguinho e compra substrato novo e joga o teu velho no lixo. Você vai parar com esse problema de doença. Acabou. Então, eu não posso usar, sempre, estou sempre utilizando vaso de barro, posso reciclar, vaso de plástico, posso reciclar, mas muito bem lá embaixo. Tá? De barro, de plástico, os cachetores de madeira, eu não reutilizo, jogam tudo fora. Fica velho. Bom, eu não tenho. O que você quer? Dreno? Não tem. Brita? Brita, pedra, isopor, não tem. Isopor serve como... não tem importância. Não tem importância, a gente imagina. Aqui nós temos, nós vamos imaginar aqui que nós temos dreno, então eu, normalmente eu boto de um terço a metade do vaso de dreno, tá? Os meus vasos são muito bem drenados, tá? Porque eu tenho muita umidade no meu cultivo, lá no meu ambiente. Minhas plantas tomam relento à noite, então eu não posso ter um vaso derretendo muita umidade. Se falar em relento, eu levo a noite para a varanda para elas pegarem um fresquinho. Perfeito. Tá certo, tá certo. Eu vi para o Mãe, não pode tirar do lugar. Pode, pode. Olha só, o que acontece é o seguinte... Também a noite você não pode tirar do lugar, mas eu tenho que tirar do lugar nunca para bolhar, óbvio. Não, olha só, o apartamento complica muito e, na verdade, se a gente for observar, as orquídeas não têm pé, as orquídeas não andam. E já aconteceu de você ter uma orquídea florida aqui na ponta dessa bancada, já aconteceu comigo. Aqui ela florida. Com alguma carga d'água, um descuido meu, transferi a planta que botei desse lado aqui da bancada. Ela cresce no sentido da luz e, de noite, ela não tem esse problema. Então, por que que você não cultiva as suas plantas na varanda? Só o pleno. Vai na palma. Por que que você não bota um sombrite? Por que que você não bota um... Na sala tá tudo bonito. Deixa na sala. E você tá conseguindo cultivar na sala? Pô, bota um bota lá pra pegar as sirenas. De noite? De dia? De dia, de dia, você bota de volta. Aí, quando você tem o set, pra dentro da sala, é importante que você coloque as... No mesmo lugar. No mesmo lugar que elas estavam antes. Eu boto bem os passoszinhos dela. Eu mandei fazer um carrinho. Coisas. Ah, você tem um carrinho, leva o carrinho, vai. Resolveu. Deu solução pro problema. Acabou. Já deu solução pro problema. Bem certo. Tem uma senhora em Niterói? Ah, é que eu aprendi. Ela me deu... Eu já ouvi a palestra, ela me deu o endereço. O senhor faz esse carrinho. E a rodilha eu mandei fazer lá. Ah, então pronto. Tá encaminhada. Ah, é? Ela tem 140 plantas dentro do apartamento em Niterói. Pois é, é o que eu vou precisar trazer as minhas. Aí, o que que ela fez? Pegou o marido e falou assim. Marido, eu quero que você puxe um cano lá da área de serviço aqui pra varanda. E o cara esburacou a parede toda que a gente não cansa. E esse é o orque marido, né? É o orque marido. Mas ela tem aquelas bombas pra dar banho, pra molhar. Eu te levo lá pra ter... Eu te levo na exposição, mas eu vou lá no bar tomar a minha cervejinha. E ela não fala nada. Mas esse cano é excelente, você tem rodinha, né? Exatamente. Então eu vou envasar esse aqui. Menina, você precisa... Ela é médica, ela é pesquisadora de... Outra coisa? Não, não. Três quartos só. Três quartos. Agora ela pesquisa muito. Ela pesquisa muito, né, o Ricardo? Quem? Ela. Ela pesquisa. Ela pesquisa. É esmalte. É esmalte. É esmalte. Eu boto o caneta de fogo. Tá? Às vezes eu faço uma pasta de fungicida. Eu pego fogo de cida, boto um pouco d'água, faço uma calda, né? Faço uma calda com a pasta, tá? Pode ser óleo mineral com canela também? Pode. Eu não gosto de usar muito óleo mineral, não. Não? Não. Eu uso a canela igual mesmo, puro. É. Isso é o fungicida com água só? Com água só com um pincelo assim ó. Aonde eu cortei, quando eu não tenho canela eu uso fungicida. Tá? Pode ser canela. Pode, pode ser canela. Eu não abri uma pedida. Eu não abri uma pedida. Eu tenho que... Eu tenho que proteger essa pedida. Me torne a somar, se eu não abri. Você pode botar o pó de canela direto na pedida. Assim que você cortou, a pedida tá úmida. Você bota o pó de canela aí, isso aí é um selante. E ao mesmo tempo é bactericida natural. Então eu vou pegar a planta e vou botar ela encostada na parede do vaso e com espaço para a entrada dos novos substratos. Qualquer coisa, o pseudobulbo, a base do pseudobulbo vai tá sempre... Um milímetro, ó, bem... Tá conseguindo ver? Por quê? Por que isso e não isso? Por que não assim? Na árvore, ela não fica enterrada dentro do gale. Na árvore, ela fica assim. Então, por obrigação, eu boto ela aqui. Se eu quiser ela mais pra dentro, o meu substrato não pode passar isso aqui. Eu não posso cobrir a gema. Eu tenho que deixar a gema pra fora do substrato. Eu não posso cobrir a gema. E aí eu começo a botar na frente aonde tem o espaço. Porque já evita da minha planta chegar. Aqui é pênus. Aqui é pênus. Também posso misturar com a brita zero ou a um? Pode misturar com a brita um, pode misturar com... Isso vai depender... Eu misturo os três. Brita, casca de pinos e carval. Isso, brita, casca de pinos e carval. Tem gente que gosta desse conjunto. E um pinguinho de esfagno também. Tem gente que gosta ainda bota um pouquinho de esfagno. Tem gente que gosta de macadâmia, brita. Eu já vi macadâmia, brita, esfagno. Eu já vi cada um. Casca de ovo. O molho meu eu fiz é todo dia. Casca de ovo? Uma árvore todo dia. Não, não. Todo dia. Com casca de ovo você já tem o cálcio disponibilizado. Casca de ovo, você tem que moer a casca de ovo. Ele vai ter que decompor para gerar o sal de cálcio para a planta poder absorver. Está pronto aqui. Cálcio magnésio. Existe um adubo chamado cálcio magnésio. E a planta, o cálcio na planta, ela utiliza pequenas quantidades de cálcio. Durante o ano é um nutriente fixo na planta. Ele não se locomove. Tem nutrientes que saem da parte traseira da planta e migram para a parte dianteira. Se a planta precisa de energia, de algum nutriente específico, ele migra. O cálcio é um nutriente que ele não migra. E a planta utiliza de pequenas quantidades. Então basta você fornecer duas vezes ao ano cálcio magnésio para ela, que você não precisa se preocupar com esse negócio de casca de ovo. E se você usa o adubo orgânico, o Viagra, ele já tem farinha de osso, ele já tem farinha de ostra. E isso já tem cálcio ali dentro. Então você não precisa se preocupar com esse negócio de pó de café, casca de ovo, casca de batata, casca de banana. Essas coisas não funcionam muito bem para as orquídeas não. Essas compostagens não funcionam. Às vezes uma compostagem de folha é mais benéfica para as orquídeas, que é realmente o que nas árvores, aquele chumaço de folha que fica na forquilha, que vai deteriorando com a chuva, é que alimenta as orquídeas. Está entendendo? Essa hora, gente, eu faço muita pressão nas paredes do vaso. Eu nunca pressiono em cima da planta. Eu sempre faço pressão na parede do vaso. Você encaixa também aí? Encaixa também. Vou encaixando. E aí a raiz consegue penetrar entre o... Essa casca de pinos tem número? É. Porque tem umas que são grandes. Maior retenção de água eu vou ter. Quanto maior o grão, menos água eu vou reter dentro do vaso. Vocês conseguiram enxergar isso? Que quanto menor o dreno, ou quanto menor o substrato, o grão do substrato, os grãos pequenos retém juntos, retém mais água do que grãos grandes. Porque o espaço, o interespaço entre os substratos, facilita a passagem da água. Quanto maior. Vermiculita não é indicado. Hein? Vermiculita não é uma... Não. Vermiculita você vai até... Vai reter a água. E aí você tem, em vez de usar vermiculita, é melhor você usar o esfagno, que a orquídea gosta mais do esfagno do que da vermiculita. É mais usado na terra. É, na terra. Aí eu faço assim, ó. Eu pego e levanto assim, ó. Se tá saindo, a orquídea tá fixa. A orquídea não pode ficar bamba. Prouxa. No vaso. Ela tem que tá firme. Eu tenho que sacudir, ela tem que tá firme. Se tiver bamba e eu não estiver conseguindo, eu pego o palitinho. Esse é o palito que tá colado aí. E aí... O palito já me dá uma firmeza maior. Ela já ficou mais firme, tá vendo? E o palito já me deu uma firmeza maior. Pro palito... É isso, pessoal. Gostaram da aula? Eu resolvi gravar pra vocês verem, porque muita gente tem sempre muita dúvida, né? E essas dúvidas sendo tiradas com o profissional é bem mais legal, né, pessoal? Então, quem deu a palestra foi o Ricardo, do Orquídea Rio. Ele também... Ele tem um negócio que ele falou que chama Doutor Orquídeas. Ele vai na casa das pessoas e orienta, né? Faz os replantes e orienta as pessoas que ainda não sabem a cultivar suas orquídeas. Então, eu vou parando por aqui, tá, pessoal? Eu tô indo-me embora. Eu comprei uma orquídea linda. Vou mostrar pra vocês quando chegar em casa. Ela tá com botão ainda. Ela não tá com a flor aberta. Mas eu vou mostrar pra vocês e quando a flor abrir vai ser uma alegria só. Então, eu vou terminando por aqui, pessoal. Vou desejar pra vocês um ótimo dia. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau, gente. Eu espero que vocês tenham gostado.